Oi gente, tudo bom? O vento tem hoje está aqui nas lojas do Esposente porque a gente tem um motivo muito especial para comemorar São 100 mil pessoas que curtiram a nossa fanpage no Facebook E para agradecer isso, a Esposente vai dar um presente para o fã número 100 mil Quem será que foi o grande Felizardo? Vamos revelar quem é esse sortudo ou essa tortuda? Vocês querem saber? Então chega de suspense Vem cá, Thalita Essa daqui é a Thalita Taíde E hoje ela vai poder escolher o sapato que ela quiser aqui nas lojas do Esposente Vamos lá, Thalita? Vamos! Essa daqui foi uma das escolhas da Thalita, que está em dúvida ainda Ela optou por uma sapatilha rasteira, baixinha, confortável, tanto para trabalhar quanto para sair Eu gostei, gostou, Thalita? Gostei Eu gostei da cor desse aqui Também gostei bastante da cor Ainda tem esse detalhe aqui, ouro rosê, ó Está super em alta Está aprovado, viu, Thalita? Foi difícil escolher no meio desse bando de sapato lindo Mas finalmente, Thalita conseguiu E foi, Thalita? Mostra para a gente se tu escolha Eu escolhi esse daqui E aí, vocês gostaram? Gostou, Thalita? Gostei Então isso que é o importante A Esposente quer agradecer a você, viu, por ter curtido a nossa fanpage Não, eu que agradeço a Esposente pelo presente E é isso O Bem que Tem fica por aqui Semana que vem a gente volta Até mais